Ele enrolou o papel alumínio, colocou os fiozinhos e agora está carregando o celular? Sei não se está certo, vamos testar! Está rolando muito vídeo na internet do pessoal fazendo isso aqui. Eles pegam essas balas free gels e colocam dentro do papel alumínio. Eles falam que a gente vai aqui fazer como se fosse um carregador solar para o celular. Olha, a gente vai colocar ele aqui dentro. Eu peguei aqui um fio de cobre desses de cabo de rede de computador. Lá ele fala que tem que ter duas camadas de fio de cobre. Eu vou descascar um desses fiozinhos aqui na ponta e eu vou prender aqui no negativo do carregador. Prendi aqui com cola quente e agora eu vou enrolar esse fio aqui em volta. Eu coloco assim no papel alumínio e foi desse jeito que eles fizeram. E lá funcionou muito bem, o celular carregou rapidão ainda por cima. E vou com um fiozinho aqui por cima. Posso dar umas voltas aqui. Vamos testar esse negócio. Aí a outra ponta do fio, eu vou enrolar o restante do fio de cobre. Ligação foi feita, agora é só finalizar aqui com o papel alumínio. E está pronto o nosso powerbank. Olha só como é que ele é compacto, rapaz. Eu vou ligar essa lâmpada aqui agora, ela que vai gerar energia para nós. Vou colocar aqui bem próximo. E aí ele deve estar captando aqui a luz da lâmpada. E teoricamente deveria recarregar o celular. Vamos lá então, bora lá. Vou colocar para carregar então, enfiando o cabinho aqui. 3, 2, 1 e entrou. Será que vai carregar, cara? Será que vai? Foi bosta nenhuma. Esse vídeo com certeza é fake, cara. Isso aqui nunca ia dar certo.